Seguinte, concreto é o seguinte, é uma música que tem 16 anos e não está acabada. E aí o que acontece? Fica uma agonia, uma agonia. E assim, como eu não toco todo dia, não me apresento, não, uma coisa que não está no meu corpo, assim, mas um dia, se Deus quiser, vai ficar. É. Então eu dormi pensando no que aconteceu hoje e dormi pensando no concreto, que assim é uma coisa que me agonia. Aí eu fiz essa parte aqui, que é nova, e depois eu vou olhar para ela e... E aí a gente vai embora. Deixa eu ver. Quando o sol vai levando... Leva com ele um pensamento muito leve, e diz que a noite faz escurecer a noite, faz escurecer... E diz que a noite faz escurecer a noite, faz escurecer... Uma canção pra ser bem popular, tem que ser pena e muito fácil de cantar... Tem que ser doce, como anoitecer da noite, não consegue ser... Tem que ser doce, como anoitecer da noite, não consegue ser... Quando o concreto discreto retira... Da minha vista, um horizonte, um vento e cortina A poesia, ficou perdida E qual retina, encontraria, sobre a cidade Uma alegria, de luz e cor Mas tudo passa Toda apatia, refinaria, uma canção Na fresta do cinza que soca, suporta o resto Um gesto, protesto do raio e sol Na velha apatia urbana, cativa a rotina o dia que vem O discreto silêncio, a cor que não há Vai ser que a retina querendo e comprando Tanta luz Então pouca vida Onde andaria essa alegria De shopping center De luz e gente Neste natal Mas tudo passa Vira uma farsa Disfarça o coro Nalando o novo O ditador Eu sou tropical A alegria Toda rebeldia Meu sexo é livre Sou jovem demais Eu tenho uma grande leveza Muita natureza Eu durmo na paz Eu eco do eco Das tristes vogais Frequente no meio Dessas capitais Tanta luz Então pouca vida Alguns afetos Silenciados Buscando os muros Seu dialeto Sua expressão E a canção Sonoramente Pretenciosa Às vezes toca Às vezes não Sereno da noite Potência de vida Treguiça De planos e sonhos Cantos e rituais Beleza que existe Resiste Insisto Que seja bem-vinda Nas coisas banais No tempo do aquém Deixe de ser magistral Entre pares errantes De um mundo real Tanta luz Mesmo na avenida Mesmo sobre as palmas Entre cordilheiras Teste prédio cinza Bendita dor Que me invade Há de passar Feito às vontades Como as canções Obrigado 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 Obrigado.